Boa tarde, agradecemos aí, né, mais um ciclo, agora o de julho iniciando, boa tarde ao pessoal que está respondendo a gente aqui, obrigada pela presença de todos, iniciando mais um ciclo de julho, né, a gente compartilhou tanto no portal como com os cadastradores parciais, alguns contatos que nós temos via WhatsApp, nós compartilhamos aí a oficina para esse mês, né, hoje com o tema aí da novo divulgação de compras, completinho, para dar seguimento, né, ao que nós falamos no mês passado dos eventos de alteração, retificação, tudo mais, é referente aí à licitação e a dispensa com disputa, hoje vamos dar o foco aí para o novo divulgação de compras, abordando esse tema, bem como os demais que a Vanessa irá explanar, com certeza, de forma muito bem clara. Para as próximas semanas, também dando continuidade aqui ao nosso perfil de oficinas on demand, né, que a gente tem trazido aqui aqueles temas que têm sido solicitados, seja via Fale Conosco, através das dúvidas mais recorrentes que a gente vem recebendo aqui, a gente está trazendo o sistema de registro de preços, tá, então, tanto na dispensa como para o pregão e concorrência, agora é de forma separada, apartada, a gente já fez esse treinamento num primeiro momento juntos, conjuntos, né, conjuntamente os dois temas e em função das dúvidas que ainda persistem, algumas informações adicionais, a gente entendeu que seria uma boa oportunidade de trazermos novamente o tema e desmembrá-los, fazendo um dia do evento para falar da dispensa e outro dia do pregão, tá? Então, será assim em seguida, nas próximas duas semanas, a gente espera com a participação de todos e nos ajudem a divulgar também e a trazer os questionamentos que forem referentes ao tema. Só relembrando, né, a gente pede para que sejam colocadas aqui no chat as dúvidas do assunto do dia, para que a gente possa dar o direcionamento aqui para a instrutora Vanessa, ela fazer os esclarecimentos, e ao final da palestra, ao final do evento, a gente pede que, por favor, saiam da sala para a gente poder gerar o vídeo e começar o processo de edição, tá? Todos serão gravados e disponibilizados lá no portal de compras, como usualmente, né? Não temos novidade nesse sentido. E como também não tenho mais nenhuma novidade para compartilhar com vocês, vou pedir já para a Vanessa assumir aqui. Vanessa, boa tarde. Olá. A gente já começa. Oi. Hoje eu vou ter que fazer sem fone de ouvido, então, vocês me falam aí se tá ruim ou se tá bom. Tá bom, tá ótimo. Tá conseguindo ouvir direitinho? Sim, tá bem. Você nos ouve também, né? Se bem que a gente vai ter pouca participação, mas tá tudo bem. Pode seguir. Qualquer alteração a gente te comunica, tá bem? Obrigada. Tá bom. Obrigada a você, Pathy. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal, vocês estão enxergando aí? Tudo certinho? Certinho. Então, tá bom. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o novo divulgação de contos, carinhosamente apelidado por nós como novo DC. Então, todas as vezes que a gente fala, ah, é o novo DC, novo DC, porque é o novo divulgação de contos, tá bom? E aí, a gente começa aqui pelo nosso usual acesso ao compras.gov, né? Compras.gov.br, que vai ser lá na nossa página do compras.sp.gov.br, na aba de agente público. Opa, voltei sem querer. Acesse o compras.gov.br e vamos entrar na parte de treinamento. Acessando a aba do governo, vamos digitar o nosso CPF e a nossa senha. E aí, a gente vai acessar aqui o submenu e a gente vai ver que a gente tem o divulgação de compras e o novo divulgação de compras. E aqui, eu quero explicar para vocês e trazer para vocês qual é a diferença entre esses dois, né? A Michelle sempre explica, e eu acho que vocês já tiveram a oportunidade de passar por outras oficinas e falar sobre isso, mas é importante que a gente traga aqui para vocês novamente que o novo DC, ele traz as contratações diretas de dispensa sem disputa e inexigibilidade, tá bom? E o antigo, que é o DC, que é o divulgação de compras, ele lança pregão, concorrência e dispensa com disputa, tá? Então, todas as vezes que vocês precisarem fazer contratação de dispensa sem disputa e inexigibilidade, vocês vão vir aqui, no novo divulgação de compras, no novo DC, tá certo? Então, clicando aqui, vocês vão entrar na contratação direta do novo DC. E aí, essa é a carinha inicial, tá? Então, vocês vão observar aqui que a gente está falando, para quem já lançou o PCA no ano passado, vai ver que aqui vocês estão com o PCA 2024 em execução. Então, quem lançou o PCA em 2023 para 2024, as contratações já estão aqui. E vocês que estão lançando o PCA de vocês agora, em 2025, vocês já vão lançar, vão executar o PCA de vocês aqui nesse sistema, tudo bem? Então, assim, é bom que vocês saibam, né? Como que funciona, como que acontece, por quê? Porque algumas contratações, por exemplo, hoje já não vai acontecer com vocês. Mas antes poderia ter contratações lançadas aqui que estavam lá no divulgação de compras antigos. E aí, a gente tinha aqui também uma forma da gente manusear essas contratações de forma que era possível a gente fazer o andamento dela para e passo com o SEASGnet, tá? Que é o antigo DC. Então, eu trouxe aqui para vocês a título de curiosidade, para que vocês conheçam e para que vocês entendam para que serve, tá? Mas vocês não vão utilizar isso nesse momento. Então, vocês podem criar a contratação, e aí aqui nesse criar, esse botãozinho aqui é de criar a contratação, e vai abrir a janelinha com o título da contratação, a categoria, e aí eu vou colocar aqui. Aqui, eu preciso chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas. A data estimada aqui para o início e para a conclusão do processo de contratação é a mesma que vocês usam no PCA. Eu já expliquei para vocês quando a gente teve a nossa oficina do PCA. O que que acontece? É, às vezes, a pessoa olha isso aqui e pensa assim, qual é a data estimada para o início e para o término do meu contrato? E não é isso, tá? Então, não confundam. Não coloquem na cabeça de vocês que é tipo assim, ah, eu vou começar meu contrato agora e terminar daqui a um ano. E aí coloque, às vezes, a vigência do contrato. Já teve, a gente já teve aqui no Fale Conosco, inclusive, contratações que a gente teve problemas porque a pessoa colocou tipo 2025. E aí a contratação foi para lá no outro ano, tá certo? Então, aqui é a data estimada para o início e para a conclusão do seu processo. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma contratação direta, o que que vai acontecer? Normalmente, um processo de contratação direta é rápido. Por quê? Porque eu já fiz todo o meu processo inteiro no meu processo administrativo. Eu já fiz a cotação de preço e eu estou vindo aqui apenas para lançar essa contratação, tá certo? Então, eu já tenho o vencedor, eu já tenho o CNPJ dele, eu já tenho o preço que foi feito, qual é o menor preço das três propostas que eu peguei. Ou se é uma inexigibilidade, eu já tenho aquele fornecedor que é inexigível. Então, eu já tenho todas essas informações lançadas, tá certo? Então, aqui vai ser, sei lá, igual eu coloquei aqui, 30 dias, 10 dias, 15 dias, é isso, tá pessoal? Só para vocês não fazerem confusão com esses dados. Beleza. Coloquei aqui a data estimada, 2 de agosto, para eu finalizar, um prazo de 30 dias, então eu comecei ele no dia 3 de julho. E aí eu coloquei aqui a aquisição de condicionadores de ar, e aí eu coloquei aqui a descrição sucinta do objeto, tá bom? Feito isso, eu vou passar adiante, vou formar a minha contratação. Criei a minha contratação. Essa setinha aqui é o que eu falei para vocês em relação a quando eu faço essa contratação pelo SEASBnet, que é a contratação feita lá naquela tela laranja. E aí você consegue colocar o status dessa contratação manualmente, tá? Aí eu coloquei aqui a setinha para vocês verem. Como que funciona? Ó, essa ação de escolher o registro manual da contratação não pode ser desfeita. Tenha certeza de se tratar de uma contratação executada no SEASBnet antes de continuar. O SEASBnet é aquela telinha laranja. Então, quando você colocar aqui, você pode colocar que o processo está em análise jurídica, está nos ajustes finais, foi encerrado ou está em preparação. Então, aqui é uma forma de você ter o controle de como que está esse processo. Então, por exemplo, nesse caso aqui especificamente, a gente não vai ter processo assim, porque o processo foi criado aqui e ele vai ser publicado como contratação direta e inexigibilidade. Mas quando a gente tem, por exemplo, uma licitação que talvez seja presencial, por exemplo, ela vai precisar desse acompanhamento aqui, porque ela foi criada lá no SEASBnet, ou, no caso, quando foi feita uma adaptação no sistema, antes, que tinham processos que eram feitos pela 14133 em adaptação e que eram lançados aqui, a gente tinha essa possibilidade de acompanhamento do processo. Por isso que eu trouxe para vocês, porque talvez vocês possam ficar olhando para isso e pensando assim, tá, mas e essa seta aqui, o que eu faço com isso, tá? Então, é só para a título de curiosidade mesmo, tá bom, pessoal? Só para vocês entenderem para que serve essa seta e para saber que não é de utilidade aqui para nós no momento. Nesse momento nosso de realidade não é de utilidade, tá bom? Só para vocês não ficarem curiosos. Vamos dizer assim. Beleza. O que nós vamos usar, então? Nós vamos usar esse botãozinho aqui de editar, tá? Então, clicando aqui em editar, o que vai acontecer? Vai abrir uma janelinha e aí a gente vai passar no passo a passo aqui dos dados básicos da contratação e de todos os outros passos aqui. Então, todas as telas do compras praticamente, eles seguem mais ou menos essa estrutura, tá? Aqui do lado esquerdo, tá vendo? Dados básicos, itens, anexos, responsáveis. Ele sempre vai seguir mais ou menos esse modo operandi, tá certo? Então, quando a gente pensa nos dados básicos da contratação, a gente vai ver aqui que o que eu preenchi já está preenchido, vamos dizer assim. Então, eu coloquei aqui, aquisição de condicionadores de A. Beleza. Lembra que quando eu preenchi lá o quadradinho, eu coloquei aquisição de condicionadores de A? Então, esse dado, ele já está pronto, ele já veio preenchido para mim. Beleza? Bacana até aqui. Tá tudo bem aí, gente? Eu não estou olhando o chat. Tá tudo bem. Tá, beleza. Aquisição de condicionadores de A. O ambiente de treinamento, ele está com um probleminha, que ele está exigindo essa justificativa de não ser planejado. Nós, nós que somos órgãos não cívicos, que somos considerados como órgãos não cívicos, que nós não somos da administração direta autárquica e fundacional federal, não precisamos preencher. Então, em produção, vocês não vão ter que preencher. Mas se vocês forem usar por um acaso no treinamento, coloca teste aqui que vai correr tudo bem, tá bom? Então, vocês não vão conseguir salvar. Mas é coisas do ambiente de treinamento. Beleza. Coloquei aqui a aquisição de condicionadores de A. E aí, eu vou continuar preenchendo aqui. Número do processo vai ser o número do seu processo CEI. E aí, eu vou vir para o tipo de contratação. Contratação. Aqui, eu posso lançar a dispensa de licitação, a inexigibilidade e o credenciamento. Esqueci de falar logo no começo. Então, são esses três tipos de contratação que podem ser lançadas aqui no Novo DC, tá? Eu falei só dispensa sem disputa e inexigibilidade. Esqueci de citar o credenciamento. Peço perdão. Então, você pode lançar esses três tipos de contratação. Tá certo? Belezinha. Lancei aqui. Escolhi que dispensa de licitação. Então, ele vai abrir para mim. Porque está vendo que estava aqui? Estava tudo branco aqui, ó. Ele vai abrindo na medida em que eu vou preenchendo, tá? Então, até eu preencher qual é o tipo de contratação que eu quero aqui, ele não vai colocar nada para mim ali ainda. Quando eu colocar, aí sim ele vai me dar a minha fundamentação legal, tá? Então, ó, coloquei aqui, ele vai trazer tudo escrito. Ele vai trazer literalmente o inciso mesmo. Então, por exemplo, aqui onde tem esse negocinho amarelo, vamos supor que eu não lembro o nome do inciso, mas eu quero alguma coisa, tipo assim, ah, medicação emergencial. Eu vou lá, escrevo emergencial, ele já coloca lá e acha tudo que tem, todos os incisos que tem emergencial, por exemplo. Não fica só o número, sabe, do inciso? Então, fica muito bacana, assim, para procurar. Ficou muito legal essa versão do sistema. Eu particularmente amo. Por que será, né? E aí, a gente vai selecionar o inciso e vai passar para a categoria. E aí, tem as categorias aqui, que são as categorias relacionadas a... Pode ser bens, serviços, contratações de tique, enfim, tem várias categorias. Beleza, selecionei, coloquei. Sempre vai vir a moeda como real. De repente, se você for fazer inexigibilidade e for em dólar, alguma coisa assim, você pode escolher outra moeda. Daí, tem como você colocar a cotação do dia. E aí, a descrição do objeto, lembra que a gente colocou lá naquela quadradinha? Ele vai também migrar para cá, tá bom? Comprar SRP, vocês estão vendo aqui? Então, quando a gente for falar de SRP na quinta-feira que vem, esse campo aqui vai ser importante, tá bom? Porque antes da gente fazer a nossa IRP lá no IRP, a gente tem que lançar a contratação aqui. Então, é um pré-requisito para fazer uma IRP, por dispensa ou inexigibilidade, lançar a contratação aqui. Então, esse passo aqui que nós estamos fazendo é o primeiro passo para a gente poder fazer uma IRP, tá certo? E quando a gente fizer a migração da IRP para cá, a gente vai ter aqui nesse compra SRP, ele vai ficar ticado e ele vai trazer o número da IRP aqui. Então, é importante a gente saber que esse lançamento aqui é necessário e que essa migração é automática, tudo bem? Então, beleza. Fiz, preenchi tudo certinho. Se eu clicar aqui em voltar, ele vai falar assim, você quer salvar sua contratação? Você coloca aqui quer. Se você clicar em item, ele já vai automaticamente salvar. Beleza? Bora lá para os itens. Nos itens, funciona do mesmo jeito de todos os outros que a gente sempre faz, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em adicionar, incluir material ou serviço. E aí, eu vou colocar aqui condicionador para procurar o condicionador de ar. E aí, eu vou colocar aqui, ó, aparelho de ar-condicionado. Quando eu entrar em detalhar, ele já vai direto para o item, tá bom? Então, eu vou entrar aqui, vou procurar, eu quero um aparelho de 9.000 BTUs. Nossa senhora, o negocinho ficou fora do ar aqui, ó. Mas era para estar no maisinho aqui. Aí, eu vou colocar que eu quero um aparelho de 9.000, que eu quero um aparelho de 36.000, acho que foi que eu coloquei. E aí, eu vou colocando os itens que eu quero, vou salvando os itens que eu quero. Vanessa, e se eu estivesse usando o meu PCA, como que ia funcionar? A sua contratação vai vir migrada para cá. Quando você abrir a sua contratação, só estou dando um spoiler, tá? Porque quando a gente for falar de execução de PCA, eu vou retomar esse assunto. Mas quando você tiver o envelopinho, uma vez que você abrir a sua contratação, já era. Você não consegue mais devolver essa contratação para o PCA. Então, não receba a sua contratação enquanto você não tiver certeza que ela está redonda. Beleza, recebeu, você vai receber ela ou por classe, ou por PDM, ou por item. Se você receber por classe, vai ser a hora de você chegar aqui e destrinchar a sua contratação. Entendeu? Então, vamos supor que você recebeu por classe, sei lá, material do expediente. Agora vai ser a hora de você pegar aquele material que está escrito material do expediente só e pegar e ir destrinchando caneta, lápis, borracha. É a hora que você vai agora dar nome aos bois, tudo bem? Então, é isso. É aqui que você vai fazer a mágica acontecer. Aquele material do expediente que era 5 mil, você vai destrinchar agora em item, tá? É aqui nessa área, nesse lugar, tudo bem? Mas lá na execução, só estou dando spoiler, só para vocês saberem como é que funciona. Não é lindo, gente? Fala sério, muito top. Aí, beleza. Vou colocar aqui o ar-condicionado. Aí, ó, adicionar itens ao DC. Você pode ir adicionando quantos itens você quiser aqui. Ele vai formando uma lista aqui, tá? Vai formando essa lista e tal, não sei o quê. Você vai clicar aqui, adicionar ao DC e ele vai entrar aqui. Aí, aqui a gente começa na tela de itens. Então, aqui a gente está na parte dos itens. Beleza. Aí, uma característica que a gente tem aqui que é muito legal é o apelido. Esse apelido tem tanto para a gente quanto para o fornecedor. Não aqui para o fornecedor, porque ele nem dá proposta nem nada, mas tem apelido para o fornecedor na tela dele lá, quando ele vai dar proposta no pregão, por exemplo. E o que funciona esse apelido? Então, aqui a gente começa na tela de itens. Aqui, por exemplo, o PDM do item, que é esse aqui, ó. Aparelho, ar-condicionado, ele é igual. Então, vamos supor que você está lançando ar-condicionado de vários... Vários BTUs, igual eu lancei lá. Eu sei que o 1 é 9 mil. Eu sei que o 2 é 36 mil. Vamos supor que eu estivesse lançando 10 tipos. 9 mil, 12 mil, 18 mil e por aí vai. 36 mil, 60 mil. Eu uso esse apelido para poder me direcionar aqui, para poder saber qual é o número, né? Qual é o item que eu estou lançando. Então, aqui, por exemplo, eu pego e coloco. Esse aqui é 9 mil BTU, esse aqui é 36 mil. Então, me ajuda. Então, por exemplo, às vezes você está lançando caneta, aí você quer lançar vermelha, preta e azul. Aí você coloca lá no apelido. Te ajuda a você categorizar o mesmo PDM e fica melhor para você visualizar na hora de lançar o resultado, na hora de... Minimiza a chance de você ter um erro, por exemplo. Tá? Então, é só para vocês entenderem o apelido. Eu acho formidável isso e para o fornecedor também. Às vezes, quando ele vai lá lançar a proposta, ele olha no edital e ele mesmo vai categorizando lá. Por exemplo, às vezes, no próprio apelido ele pode... E a gente não vê, né? Nem eles veem o nosso apelido, nem nós vemos o apelido dele. Então, às vezes, ali ele está lançando e ele pode, tipo assim, colocar esse aqui e chegar até mil. Esse aqui... Posso usar o número igual para mais um item? Pode. Pode. Você pode usar o mesmo código, você quer dizer, né? Pode. Vamos supor que você não achou um código diferente e a gente sempre trabalha com a maior proximidade do código. Então, por exemplo, você está comprando caneta que vale mesmo a especificação do seu edital. Então, por exemplo, você está querendo caneta azul, vermelho e preta, mas você achou caneta colorida. Isso não muda o preço do seu... Caneta talvez não seja um bom exemplo, mas assim... Você achou que aquilo que você quer tem colorido, mas você quer comprar preto, vermelho, azul e branco. Então, você usa o colorido para os quatro e o que vale é a especificação que está no seu edital. Entendeu? Então, é importante que... Faço uma diferença sem disputa, realizo o empenho e preciso cadastrar o empenho no contrato e fazer essa divulgação no novo divulgação. Isso aí. Primeiro, você divulga aqui, publica no PNCP o seu ato de contratação, né? Com a autorização da... Com o CPF da autoridade competente, o ato que autoriza a compra, para depois cadastrar o seu empenho lá no contrato. Tudo bem? Tem que fazer os dois atos. Beleza? Aí, pertinho. Beleza. Superada a parte do apelido, que é muito legal. Podem dizer aí, porque é muito top. Gente, eu amo esse sistema, tá? Então, eu vou fazer vários elogios. Quando estamos falando do lançamento de contratações internacionais, nesse item do valor estimado, já deve ser lançado o valor real do pagamento finalizado, o valor estimado da nossa reserva. Então, eu, particularmente, quando eu fazia, eu colocava sempre o valor estimado com a taxa de câmbio. Então, por exemplo, vamos supor que era, sei lá, 5 mil dólares. Os 5 mil dólares equivale a quanto no câmbio de hoje? Aí, eu fazia um valor estimado, na época que eu trabalhava com isso, o valor variava muito. Eu sempre colocava uns 20% a mais. Para poder, quando fosse fazer o pagamento, o que sobrava, a gente fazia a compensação, entendeu? Eu conversei com quem que foi, não sei se foi, eu não lembro, com alguém daqui, a pessoa me falou que fazia 10%. Acho que 10% ou 5%, eu não lembro. Então, depende do órgão de vocês, entendeu? Na época que eu fazia compra internacional, eu colocava 20% para garantir, para não ter o risco de, no dia de pagar, não ter o valor e aí ter que pedir mais reserva e tudo. Mas depende, depende do dinheiro, depende do professor, no meu caso, né? Se o professor tinha reserva, se tinha dinheiro de pesquisa, alguma coisa assim, aí eu sempre preferia colocar um valor a mais. Dispensa sem disputa não é aconselhável. Quais as justificativas que podem nos levar a fazer dispensa sem disputa? Você está pensando na dispensa pelos incisos 1 e 2, provavelmente. As dispensas por incisos 1 e 2, normalmente é melhor fazer com a disputa, né? Acho que é isso que você está querendo dizer. Mas nós temos várias dispensas sem disputa. Nós temos compra de medicamento, nós temos, por exemplo, aquisição de serviço para garantia, aparelho de equipamento que está em garantia. Nós temos vários incisos. O inciso 3, por exemplo, de licitação que restou deserta ou fracassada, é também uma hipótese de dispensa sem disputa. Então, tem o inciso 1 e 2, é apenas uma possibilidade. O inciso 4 vai até a linha M. Então, são várias possibilidades que a gente tem de dispensa sem disputa, entendeu? E além da inexigibilidade, que também a gente tem vários incisos. Então, assim, essas possibilidades é que tem hortifrúte grandeiro. Eu não vou lembrar agora, assim, de cabeça, porque não tenho, assim, uma memória muito, assim. Mas, tem contratação de palestrantes em disputa. Palestrante, se eu não me engano, é inexigibilidade, né? Porque é por know-how. Gente, gente, minha cabeça... Notório conhecimento? É, isso aí. É, notório conhecimento. Isso aí, Pathy, né? Ou, ou meus universitários. Ah, isso aí, gente. Mas é isso. Acho que palestrante é notório saber. Eu não lembro. Emergencial é oitavo. Inciso 8. Por exemplo, para compra de materiais por marca, evitando compra de materiais de má qualidade. Como proceder com as justificativas? Eita, gente. Isso aí... Aí você conversa com a sua jurídica. Começa não, gente. Ó, vou parar de olhar o chat. Vou continuar a minha apresentação. Pathy, me ajuda aí, tá? Bora, vai. Como que eu vou responder isso? Olha, por exemplo, para compra de materiais por marca, evitando a compra de materiais de má qualidade, como proceder com as justificativas? Se eu não me engano, no artigo 40 da lei... Não sei se é no artigo 40, mas na lei ele fala em relação à indicação de marca, alguma coisa assim, né? 14133. Mas eu não vou lembrar de cabeça agora, tá? Mas em relação a isso aí, você tem que ir lá, buscar na lei, conversar com o seu jurídico e ver essa questão de justificativa. Assim, não tem como eu... Uma explanação aqui trazer, entendeu? Isso para você. É muito local aqui. Vou conseguir agora parar para pensar sobre isso, até porque a gente está conversando sobre dispensa. Beleza? Então tá. Aí, gente, olha só. Vamos lá. Deixa eu ver aqui, voltando. Falei do apelido, agora eu vou falar da descrição. A descrição do compras, normalmente, ela é fechada, tá? E aqui embaixo, a gente pode colocar informações complementares. Então vamos supor que o seu item, ele tinha informações complementares que você quer divulgar. Você pode colocar. Isso é importante, talvez não para agora, porque aqui a gente está falando de dispensa sem disputa e inexigibilidade. Mas quando o pregão e a dispensa com disputa estiverem aqui, porque eles vão vir para cá, isso aqui é o futuro do compras, o novo DC vai... O velho DC vai acabar e vai vir para cá. Aqui vai ser muito importante para aquelas descrições que estão no edital. Sabe aquelas que a gente fala assim? Ah, o que vale é o seu edital. Então, vai vir para cá e a gente vai ter aqui, adiciona aqui o detalhamento do item, se necessário, aquelas especificações que estão só no edital. Vão vir para cá e vão ser publicadas. Entendeu? Então, assim, é só uma perspectiva mesmo de futuro. Tá bom? Beleza. Aqui embaixo, para quem é do governo federal, para quem é do governo federal, eles têm aqui o controle do fracionamento de despesas, tá? Porque é feito pelo Ciaf e tal, tal, tal. Nós ainda não temos, não sei se isso vai ser customizado, assim, para os outros entes. Mas para quem é do governo federal, aqui o valor empenhado, é o controle do fracionamento de despesas por PDM. Bom? Beleza. E aí, a gente vai começar a lançar a nossa despesa. Então, a gente começa por aqui, ó. Locais de entrega. E aí, adicionar local de entrega. A gente pode adicionar quantos locais de entrega forem necessários. Então, vamos supor. Ah, eu sou da USP. E aqui na USP, nós temos três campi. E eu quero que seja entregue nos três campi. Eu posso lançar os três campi? Pode. Você pode lançar os três campi, tá bom? Então, eu vou lançar. Por default, vai vir a sua UASB selecionada, tá? Então, aqui vai vir a sua UASB, com o nome, o CEP, tudo direitinho. E o bairro, você pode colocar um eventual complemento. E aí, o item vai estar aqui com a quantidade, tá bom? Se você quiser lançar mais um local de entrega, você pode ir lançando tantos quantos forem os locais de entrega. Tudo bem? Colocou aqui a quantidade, coloquei aqui dois condicionadores de ar. Vou salvar. Ok. Coloquei. Salvei. Aí, você pode vir e colocar mais locais de entrega, se for o caso. E o resultado. O resultado, você vai lançar aqui. Só é possível lançar um resultado para uma contratação que não seja registro de preço. Quando for registro de preços, você consegue lançar mais de um fornecedor. Mas, quando não é registro de preço, você consegue lançar só um fornecedor. E aqui, eu preciso chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando vocês digitarem o CNPJ, aqui pode. A Leslie colocou. Na dispensa, não pode fazer agrupamento. Aqui consegue, tá, Leslie? Nossa, bem lembrado. Eu não coloquei isso na apresentação. Mas, eu entro aqui no sistema e faço para você ver como é que faz, tá? Bem lembrado. Sério. Sério. Pode fazer, tá? Eu esqueci de pôr isso na apresentação. Nossa, que bom que você lembrou. Eu entro aqui rapidinho e faço para você ver, tá? Então, aqui, ó. Na identificação, vocês vão colocar o CNPJ. Caso esse fornecedor não tenha um cadastramento, ele vai te dar essa mensagem. E aí, a orientação que nós damos é não faça o credenciamento do fornecedor por aqui. Tudo bem? Faça pelo CICAP. Porque esse credenciamento por aqui, por mais que ele cadastre no CICAP, ele é um credenciamento... Como é que eu vou dizer? O que acontece? Quando você cadastra por aqui, teoricamente, ele vai colocar o fornecedor lá no CICAP, mas ele não vai fazer o credenciamento da forma que tem que ser feito. Ele vai credenciar lá no CICAP, e é como se você fosse o responsável ali pelo credenciamento do fornecedor, entendeu? Então, a orientação que a gente dá é faça... Você pode fazer o credenciamento do fornecedor, não tem problema nenhum, mas faça seguindo a oficina lá que o Diego ensinou como que faz o credenciamento do fornecedor lá no CICAP. Não faça por aqui. Aí, a parte, depois, parte, se você puder colocar o link aqui, a gente vai colocar aqui também no material. Eu tinha falado isso com o Diego. A gente põe aqui o link do material, tá bom? Fornecedor estrangeiro, ele mesmo tem que fazer o credenciamento dele. Aí, vamos supor, isso aqui foi criado exatamente por conta dos fornecedores estrangeiros, tá? Por quê? Porque estava tendo muito problema, assim. Ah, o cara é palestrante, ele vem aqui só dar uma palestra, e ele não quer se cadastrar no CICAP. Ele simplesmente não quer, porque ele não tem interesse em se cadastrar no CICAP. E aí, estava dando um que procurou danado, porque os órgãos estavam reclamando demais. Então, isso aqui foi criado por causa disso, por causa de casos extremamente, assim, excepcionais em que o fornecedor estrangeiro não quer se cadastrar, ele só vem aqui para fazer, tipo assim, uma palestra de uma hora, porque existem esses casos, né? E aí, isso foi criado para isso. Então, assim, tenha consciência e parcimônia, caso você tenha que utilizar isso para um caso assim, por exemplo, um fornecedor estrangeiro que não tem interesse nenhum em se cadastrar, porque o fornecedor estrangeiro tem um CICAP estrangeiro, ele vai entrar e vai se cadastrar, entendeu? Agora, vamos supor, o fornecedor estrangeiro não conseguiu se cadastrar, não conseguiu, não teve como, ele não entrou no CICAP, e vocês precisam se cadastrar, cadastrar o fornecedor estrangeiro? Já está, assim, na conta. A gente teve esse problema lá com a Fiocruz, por exemplo. Aí, vocês conseguem cadastrar por aqui, mas é exceção da exceção da exceção. Fornecedor brasileiro nem pensar. Tá, pessoal? Aqui é uma exceção da exceção da exceção mesmo. É para casos muito excepcionais, sobretudo para fornecedor estrangeiro nessa condição que eu estou falando com vocês. Mas fornecedor brasileiro, de jeito nenhum. Cadastrem pelo CICAP, tudo bem? E aí, beleza, fui lá no CICAP, cadastrei, voltei, vou digitar o CNPJ dele aqui, vou colocar na lupinha, vai aparecer, marca, modelo, valor, quantidade, ok, saiu aqui o valor total da aquisição, vou salvar. E assim sucessivamente, vou cadastrando até cadastrar tudo, beleza? Vou lá para a parte dos anexos. Os anexos, eu posso ter dois tipos de anexos, só que eu acho que tem muita pergunta, né, Pathy? Antes de eu ir para o anexo, a galera está... É, sabe que a história do agrupamento deu uma levantada, né, na curiosidade aqui. É, então, eu estou vendo aqui o pessoal falando, por exemplo, pagamento estrangeiro não é excepcional na USP, eu sei. Eu sei porque eu também sou de instituto. Eu sei como é que é. Aí você pega uma revista dessa internacional. Primeiro veja se ela não tem cadastro, tá? Porque às vezes ela tem. Às vezes ela já fez cadastro em alguma outra universidade. Por quê? Porque a gente tem esse caso estrangeiro. Então, é muito importante vocês verem se tem cadastro, certo? Vejam se tem o cadastro, olhem antes, não saiam cadastrando assim. Mas se ela não tiver, porque ela pode ter o TIM ou o DAN. Um dos dois. Ah, não tem. Realmente não tem. Aí vocês procedam ao cadastramento. Tudo bem? Mas eu sei como é que é que funciona. Às vezes a empresa, ela se nega, né? Mas se ela não se negar, peçam para ela fazer. Porque é uma assinatura, né? Ela vai... Vocês vão permanecer com essa assinatura internacional. Então, assim, solicitem, expliquem que vocês têm um cadastramento, que vocês precisam que ela faça esse cadastro. Não custa. Peçam para o professor. Sabe? Tipo assim, eu sei que o professor é complicado, mas peçam. Não custa. Ele também não mostra nessa parte do vídeo de fé. Tá, fala aí, Tati. O que tem de pergunta? Mas eu sei como é que é, tá, gente? Já estive aí no lugar de vocês. Eu não sei se eu deixo para o final, porque muitas perguntas giram ao redor da questão do agrupamento. Se pode fazer agrupamento de dispensa com disputa? Se pode fazer na dispensa sem disputa? Com disputa não tem agrupamento. Dispensa com disputa não tem agrupamento. Porque ele está lá naquela tela velha, lembram? Para poder colocar agrupamento lá, ia gastar muito dinheiro e o governo federal não tinha condições de colocar. E assim, o sistema lá é muito retrógrado. É muito velho, uma linguagem muito antiga. Então, ia gastar, assim, quase impossível. Fazer aqui isso no sistema antigo. Então, optou-se por não fazer. Mas aqui, como é um sistema novo, já nasceu com agrupamento. Quando a dispensa sem disputa vier para cá, quando a dispensa... Perdão. Quando a dispensa com disputa vier para cá, ela vai ter agrupamento. Tudo bem? Não, gente. Vocês não podem usar o publicador de contratos para empenho. Vocês têm que usar o compras-contratos. Contratos, né? É. Não é para usar o publicador de contratos. É para usar o compras-contratos. Fala aí, Paty. Pode falar as perguntas melhor. Porque aqui eu vou mostrar os anexos responsáveis, a publicação no PNCP e vou para o sistema. Tá. Então, mas aí você vai mostrar no sistema o agrupamento, certo? Vou. Tá bem. Aí as perguntas são mais nesse sentido mesmo, tá? E a Mariana não deu nenhum retorno. E a Michelle está reforçando aí que é para usar o sistema contratos. Que, inclusive, tem como vocês fazerem o acesso do sistema contratos pelo portal de compras de São Paulo, né? Compras-SP. A gente tem lá também um atalho. Isso aí. Então, pessoal, aqui é a tela dos anexos. Vocês podem anexar dois tipos de documentos. Um documento virtual e físico. O virtual são os artefatos. Os artefatos são os que nós fazemos no sistema. ETP, termo de referência, edital, documento de formalização de demanda. Todos os documentos que nós temos de artefato no sistema, a gente pode anexar. Como que funciona? Eu vou criar aqui, clicar aqui em vincular. Tá vendo aqui? Vincular. Quando eu clico em vincular, ele vai me abrir uma tela. E aí, tá vendo aqui, estudo técnico preliminar? Ele abre aqui todos os tipos de artefatos. E aí, eu vou achar aqui, ó. Esse aqui é 105, o ETP. E aí, eu vou vincular. Quando eu vincular, ele vai aparecer aqui, tá vendo? 105, estudo técnico preliminar. Pronto, ele tá vinculado. Então, as coisas começam a tomar forma aqui, tá? Pensa assim. Lembra que o PCA, ele tem uma data pra iniciar? Até aquela data, todos os artefatos têm que estar prontos e vinculados ao meu PCA. Esses artefatos, quando eu coloco ele aqui, ele começa a aparecer lá no meu PCA. Nessa bolinha, aquela bolinha que tá lá no início do sistema, tem uma bolinha. Essa bolinha começa a me mostrar os artefatos vinculados. Então, se eu sou da área de contratações, eu já começo a olhar e falar, hum, o Lano já começou a fazer o termo de referência. Olha, já começaram a fazer o ETP, que bacana. Então, eu já começo a ter uma ideia de que já estão mexendo na contratação, que já estão fazendo o ETP daquela contratação, que já estão fazendo o termo de referência daquela contratação. Ou seja, eu já sei que aquele processo já foi startado, já foi iniciado, o pessoal já começou a mexer. Tudo bem? Então, eu já tenho uma noção de que aquilo já está começando a se movimentar, que as pessoas já estão começando a mexer na contratação. Tá certo? Aqui, essa vinculação, ela é muito importante para o setor de contratações. Certo? Beleza. Ah, Vanessa, mas aqui, por enquanto, a gente não está no PCA. A gente não está no PCA. A gente agora está no ano de 2024. A gente não está fazendo os artefatos aqui dessa forma. Como que a gente faz? Vocês podem fazer o anexo físico. Aqui, embaixo. Abriu. Vai colocar qual é o tipo de artefato e vai selecionar o anexo na sua máquina, no seu computador. Então, vai vir aqui, aviso de contratação direta, vou colocar o anexo e vou anexar. Fechou. Então, eu posso colocar tanto o artefato, tudo bem? Eu posso vincular um artefato por meio do sistema, como eu posso pôr o anexo físico. Feito isso, eu vou para os responsáveis. Gente, tela de responsável é igual em todas as partes do sistema, tá? Não vou me pegar muito nisso aqui, não. Adicionei, vou colocar CPF, nome, e-mail, cargo e função, coloquei aqui. Beleza, beleza. Aí, eu venho aqui, ó. Concluí. Cliquei em concluir, ele vai me dar todo o meu extrato da minha contratação. Aí, eu vou conferir tudo, vi aqui, está tudo certinho, tem o artefato vinculado, tem o anexo, tem o responsável. E, publiquei. Quando eu publiquei, ele vem aqui, ó. Ato que autoriza a contratação direta. Está aqui. Quem que são as pessoas, qual é a modalidade, dispensa, 75, ato que autoriza a contratação direta, modo de disputa não se aplica, não é registro de preço, nesse caso, tem o ID da contratação, o objeto, tudo direitinho. Pronto. Deixa eu ir lá no sistema, espera aí. Aí, tem uma pergunta da Isabelle aqui, perguntando assim, quais documentos devem ser anexados ao sistema? Os documentos, está no artigo 72, né? Documento de formalização de demanda, deixa eu só entrar aqui, documento de formalização de demanda, termos de referência, ETP, TR, todos os documentos da fase interna. Tem lá no passo a passo, não tem empate? Você fala no nosso portal? Eu acho que tem também, vou confirmar, espera aí. Mas eu entro aqui, só não vou deixar assim, para não aparecer o CPF, gente, senão depois o povo tem que editar, e é uma confusão. Aí o vídeo demora mó tempão para poder entrar para vocês, e a Pathy briga comigo. Não. Pronto. Vou compartilhar minha telinha com você. Aqui, ó, deixa eu mostrar para a coleguinha aqui. Você vem aqui, ó, capacitação, Pathy, vê se eu estou indo certo, gente, me ajuda. Contratação direta. Não, já não estou certo. O que você vai consultar mesmo? o aleijamento da contratação, né? Você quer o toolkit? É. Volta lá em cima, por gentileza. Aqui, né? Isso, toolkit. Dispensa de licitação. Aí tem a inexigibilidade. Fluxo processual. Isso aí. Tem de todos eles. Dispensa com disputa. Aí, ó, DFD, a justificativa da ausência do ETP e riscos, termo de referência, pesquisa de preços, aviso da contratação. Tá bom? Coleguinha que perguntou. Vamos, toca. Mandei a fotinha aí, tá? Beleza. Gente, ó, lembra que eu falei pra vocês que quando a gente anexa lá, aparece aqui? Olha aqui, ó. Artefatos associados. ETP 105-2023. Tão vendo? E ele ainda aparece se ele tá concluído, se ele tá em andamento. Então, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque eu, setor de contratações, já vejo que o ETP tá em andamento, tá concluído. Tudo bem? Tão vendo aqui? Aí eu vou só entrar aqui pra Leslie ver como é que faz o agrupamento. Aqui, Leslie, ó. Leslie, modo de dizer, né, gente? Porque foi ela que perguntou, mas pra todos vocês, obviamente. Aqui, ó. Você pode criar grupo, ó. Tá vendo aqui? Criar grupo. Aí você vai dar o nome do grupo, ó. Condicionadores. Condicionadores. Criar. Confirmar. Pronto. Aí você já tem o grupo com os itens. Tá bom? Aí vamos supor, se você entrar aqui e excluir esse aqui do grupo, exclui o item 2, depois vem aqui e exclui, ele já automaticamente desfaz e já volta a ser item. Tá? Então, você pode vir, informar, criar grupo, descriar. Pode, dentro do grupo, mexer. Pode estar aqui. Grupo 1, por exemplo. Grupo 1. Confirmar. É bem diferente lá de como que a gente cria. Aqui, deixa eu lembrar. Você vem aqui e seleciona. Ah, lembrei. Você pode vir aqui, ó. Esse aqui, você pode dar o número do 2. Quando você salvar aqui, ele vira 2 e o 2 vira 1. Tá vendo? Ó. Esse aqui, ele era o de 36 mil BTUs, ele era o 2. Aí, ele virou 1. Tá vendo? Deixa eu adicionar mais um item aqui pra vocês verem melhor. Deixa eu adicionar. Deixa eu colocar aqui. Caneta. Caneta. Vamos colocar aqui uma caneta. Nossa Senhora, que caneta é essa, gente? Caneta esferográfica. Caneta esferográfica. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Caneta preta, tá? Vou colocar a unidade. Vou colocar 1,50. Salvar. Vanessa, você pode dar um zoom aí, por favor? Posso. Melhorou? Melhorou. Coloquei a caneta esferográfica, tá? Aí, ó. Tá aqui a caneta esferográfica. Eu vou adicionar. Sim. Peraí. Tem que diminuir só um pouquinho. Então, ó. O grupo que eu criei tá aqui. Grupo 1. E a caneta tá aqui, ó. Tá vendo que a caneta tá aqui? Aí, eu vou colocar ela e vou adicionar o grupo. Tudo bem? Adicionei ao grupo. Eu vou selecionar o grupo que eu quero adicionar, que é o grupo 1. Confirmei. Então, não tenho mais lista de item aqui. Ela tá no grupo. Então, eu tenho aparelho de ar-condicionado, aparelho de ar-condicionado e caneta. Só que eu olhei lá no meu edital e a caneta é o item 1. E o aparelho de ar-condicionado é o 2, 3. Aí, eu clico aqui e venho aqui, ó. E coloco ele como o número 1. Salvar. Aí, eu volto lá no grupo. Pronto. A caneta já virou o número 1 e o aparelho de ar-condicionado, que era o 1, virou o 2 e o que era o 2, virou o 3. Entendeu? Então, você pode reorganizar do jeito que você quiser os itens. Você pode dar os apelidos, né? Então, você pode colocar aqui caneta preta. Caneta preta. É que eu tive que fazer. Essa contratação aqui não tava com apelido, tá, gente? Que eu fiz, eu publiquei. Essa aqui já é outra que eu tive que fazer pra fazer outros prints. Aí, você vai colocar aqui caneta preta. Aí, deixa eu salvar. Tá vendo? É por isso que não dá pra fazer ao vivo. Porque demora. Pra quem se pergunta por que que ela faz tela? Por que que ela não vem aqui ao vivo e sai? Por isso. Fala aí, Pathy. E vamos pra algumas temas, algumas perguntas. Aí, quando você tava falando de vincular, né? Sobre vincular os artefatos, tudo mais. Aí, a pessoa perguntou assim, ó, quando você vale vincular DFD, TR, artefato. Quer dizer que eu tenho que fazer o DFD no compras e vincular? É isso? Não. Vamos supor que você fez... Vamos supor que você tá fazendo sua contratação direta aqui e você fez um... Eu falei DFD, mas é modo de dizer. Tipo assim, qualquer artefato. Mas vamos supor que você fez um DFD lá no compras. E você quer vincular? Você pode. Um TR? Você pode. Um ETP? Você pode. Entendeu? Um artefato chamado Outros? Você pode. Entendeu? Eu só dei um exemplo de artefato. Porque lá no Outros tem um DFD, eu acho, que a gente deixou pronto. Não tem empate. No documento de modelo, se eu não me engano, tem um DFD que chama Outros. Aí é só um exemplo, gente. Não tô falando o que vocês têm que fazer, não. É só um exemplo. Pode ser um ETP, pode ser um TR, pode ser vários documentos que tem, todos os documentos que tem. Isso aí, demanda, justificativo. Entendeu? Ah, eu quero fazer um documento lá que chama Outros e que eu tenho o nome de despacho. Eu quero vincular. Pode fazer também. O que vocês fizerem e quiserem vincular, feito no sistema, vocês podem vincular. Eu acho que já responde, tá pensando aí ainda, né? Eu acho que já responde a pergunta do DR Talbater. Fala assim, na hora de vincular, coloco todos os documentos exigidos ou escolho um deles? Pode colocar quantos você quiser. Pode, ó, vou aqui, ó, anexos, ó. Tá aqui o ETP. Agora eu vou vincular, vou escolher aqui uma matriz de risco. Aí eu, vamos pôr, vou vincular essa aqui, se ela não tiver já vinculada a outro artefato. Vinculei. Aí eu tenho uma matriz de risco. Aí agora eu venho aqui, vou escolher um edital. Vamos ver se isso aqui já tá vinculado. Ah, já tá vinculado a outra contratação, não consegui. Porque isso aqui é ambiente de teste, tá, gente? Então a gente não tem muito outro tipo de documento. Vamos ver. Esse aqui tá escrito que é, não tá dizendo o que que é, mas vamos tentar colocar ele. já tá vinculado. Teria que ir lá fazer um, né? Mas é isso, ó. Eu tenho vários documentos aqui, ó. Tem até ata de registro de preço, por exemplo. Vamos supor que eu... Ah, já tá vinculado também. Vamos supor que eu fiz aqui, tem ETP, o termo de referência. Vamos ver se tem algum termo de referência. Vamos pra próxima página. Aqui, tem um aqui. Vamos ver se a gente consegue vincular ele. Não, não consegui. Não estou em parê. Gente, Maria. Gente, Maria. Tá tudo vinculado. Mas é isso, tá vendo? Ó, aí eu tenho uma matriz de riscos, um termo de referência, um ETP. Tá vendo? Tá tudo vinculado. Quando eu volto aqui na contratação, vou voltar, Deseja salvar a contratação? Sim. Eu tenho três artefatos vinculados. Um ETP, um termo de referência e uma matriz de risco. Estão vendo? Então, eu, Vanessa, estou fazendo isso aqui. Mas se por um acaso, deixa eu só voltar aqui. Eu for aqui, vamos supor que eu venho aqui em artefatos digitais. E aí, eu crio um artefato aqui, ó. Vamos supor que eu crio um artefato aqui chamado artefato em branco. E aí, eu venho aqui, selecionar a contratação. Escolho a contratação 52. Concluir. Ó, o número do meu artefato é 13 de 2024. Tá bom? Estão vendo aqui? 13 de 2024. 20 de 2024. Beleza. Eu vou voltar e ele está feito aqui, ó. Outro artefato. Ele está vinculado a 52. Estão vendo aqui? Quando eu volto aqui e atualizo a minha tela, ele já está vinculado aqui, ó. Outro. Estão vendo aqui? Não adianta eu mostrar mostrando o dedo, né? Estão vendo o outro ali? 13 de 2024. Então, vamos supor que foi a Patrícia que entrou lá no artefato, criou o artefato o outro 13 de 2024. Eu nem estou na sala da Patrícia, nem estou vendo o que ela está fazendo. A partir do momento que ela vinculou na contratação 52, eu vejo que ela já vinculou. Está em rascunho. Ela começou a fazer agora, mas ela já vinculou na contratação, eu já sei que ela começou a trabalhar naquele documento. Vocês estão entendendo como é que funciona? Beleza. Tem mais perguntas aqui. Não foi dito uma vez que o ETP não precisa ser publicado, só precisa fazer parte do processo? Eu desconheço. Até porque, assim, eu não sei dessa orientação, tá? Lá, vou falar como que é no governo federal. As pessoas publicam o ETP até para ficar de base para outras pessoas poderem utilizar. Eu não sei se vocês sabem, gente, dessa orientação. Não estou lembrada também, não, Leslie, de ter falado especificamente. Usuários sobre essa dispensa emergencial, eu já vou repassar, tá? O usuário desconhecido aparece aqui. Não estou lembrada, Leslie. Se você permitir a gente tentar resgatar, né, Vanessa, Michelle? A gente tenta resgatar essa informação aí depois, tá? Como a gente está finalizando, eu vou... Tá bom, Leslie, obrigada. Como está terminando já o nosso horário, vou passar mais duas perguntas com relação... Teve uma pergunta assim, ó, dispensa sem disputa, que está anexando o processo em PDF, conforme orientado em outros treinamentos. Ela pegou, acho que é o processo todo, colocou, transformou em PDF e anexou. Perguntando se está correto. É no anexo físico. Lembra que eu falei? Você vem aqui... Vamos supor, você não fez os artefatos digitais, mas você está anexando aqui o processo físico, você anexa nesse anexo aqui de baixo. Sem problema. Beleza? Beleza. Problema nenhum. E a última pergunta, eu acho que o Sander também passou aqui uma resposta. Dispensas emergenciais, e deu alguns exemplos, só exemplificando o conceito de Câmara Fria, que são essenciais a uma unidade prisional. Se pode fazer pelo artigo 75, inciso 8. Acho que ele quer uma justificativa, fundamento legal, né? O que acontece, gente? Lembra que o Renato conversou com vocês na live de fracionamento, de despesa e tudo, que ele falou sobre dispensa emergencial? A emergência, ela se caracteriza por uma emergência mesmo, né? Lá fala sobre calamidade pública, inclusive, sobre contratos que precisam ser mantidos, porque senão caracteriza a descontinuidade de um serviço que é tido como prioritário na instituição. Então, vamos supor, se você tem um serviço que ele é muito importante, como você falou, né? Câmara Fria, se eu não me engano. É isso, né, Tati? Isso. E que é para manter os alimentos gelados, né? Para que as pessoas não comam comida estragada e tudo mais. E você precisa fazer um contrato de manutenção e tudo. Até comprar um novo, por exemplo, e isso se justifica, eu creio que não haja problema. O importante é que você esteja alinhado com o jurídico do seu órgão. O importante é que você converse, né? Que isso esteja alinhado com a sua CJ para que você tenha ressaldo, né? Para poder fazer essa contratação e que esteja justificado e fundamentado no seu processo. Particularmente, assim, eu entendo que se é para dar continuidade à manutenção de um serviço, né? De uma alimentação das pessoas, assim, e sem isso as pessoas vão comer comida estragada e tudo mais, eu vejo como plausível. Agora, eu não estou na realidade do órgão, né? Teria que... Se você tiver alguma dúvida, assim, em relação a esse tipo de contratação, pode entrar em contato com a Michelle, a gente reúne com vocês, ajuda, né? Tira dúvida e tudo. A gente tenta dar um apoio aí para vocês, mas é muito difícil tratar um caso isolado, assim, sem saber realmente o contexto, né? Agora tem que ver quem deu aso, né? Quem não fez a contratação a tempo, por que essa contratação não foi feita a tempo, o que aconteceu de fato, por que ela se tornou emergencial, né? Quem que deu causa, tudo isso. Então, não sei como é que é que funciona. É difícil, né, a gente dar a opinião. Eu vi uma pergunta aqui que fala sobre... A compra foi feita em lote, mas o empenho parece que é feito item a item. Alguém falou sobre isso. e está perguntando se é algum erro do sistema e tudo mais. Aí, se a pessoa puder... Se a pessoa puder colocar aqui direitinho o que é, o número da UAC, por favor, e o número da compra, para a gente poder ver de perto, tá? A gente... Por favor. Então, ó, não temos contratos para esse tipo de manutenção. Quando quebra, contratamos a empresa para consenso imediato. Aí, talvez fosse interessante verificar um contrato de manutenção preventiva ou, talvez, um contrato continuado de manutenção, não sei, entendeu? Então, se quiser marcar um horário aí para a gente trocar uma ideia, tá bom? A gente está disposto aqui para poder ajudar no que for possível, né, menina? Isso aí. Isso aí. A gente precisa finalizar, né? Então tá. Gente, olha, eu vou me dispor... Eu queria mostrar algumas outras funcionalidades aqui do sistema, mas, como sempre... E até que esse assunto deu pano para a manga, né, Pathy? Tem. Até mais que eu imaginava. Eu vou colocar na apresentação que eu vou disponibilizar para vocês algumas funcionalidadezinhas que tem aqui no sistema. Não briga comigo, Pathy. Só mostrar para eles rapidão. Coisa disso. Um minuto. O sistema está uma benção. Mas são algumas coisinhas aqui, ó. Nas contratações encerradas aqui, ó. Tem essas... Subrogar, suspender, anular, revogar e iniciar eventos de alteração. Essas funcionalidades aqui, aí eu vou... Eu vou colocar lá no material para vocês, tá bom? Porque não deu tempo de falar hoje. Também quero agendar o horário para trocar ideias. A Ellen colocou. Vou brigar sim. Estão pedindo para eu não brigar com você. A gente é infeliz, mas a gente tem a gente. Vem, Capac, que você briga comigo. Eu brigo. Você está entendendo? Eu vou ficar assim, ó. Ele colocou a respeito de um chamado que ainda não teve resposta, né? Pelo código que você enviou aqui, e aí se você até puder confirmar para a gente, não é o nosso número de protocolo habitual, tá? Eu não sei se você abriu diretamente no portal de serviços ou se você abriu aqui via protocolo do portal comprassp.gov.br. E aí fica só um alerta aqui, né? Que eu vou pedir para vocês não abrirem chamados diretamente lá no portal de serviços, né? A gente tem pego mesmo alguns casos do pessoal reclamando, né? Que não tem tido respostas, ou exatamente como você colocou aqui. Olha, o pessoal fica me pedindo tela, 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 e não resolve o problema. E aí, quando a gente vai verificar, o chamado foi aberto diretamente no portal de serviços. Olha lá. Né? É exatamente isso. Não pode... Se abrir aqui, a gente garante. Agora, se abrir lá... Aí... E se for um erro de sistema, a gente tem que encaminhar para lá. Mas aí a nossa equipe é aqui. Como é que faz? Pelo portal de comprassp. Está lá pelo menu, lá na parte superior do menu, tem uma opção assim, chamada Saiba Mais. Quando você clicar lá, vão abrir três caixinhas. Uma delas é Fale Conosco, tá? Ali vai ser direcionado para a equipe de São Paulo. A gente faz primeiro as tratativas iniciais, tenta superar o erro, faz alguns testes, a gente conduz alguns testes aqui no ambiente de treinamento para tentar encontrar a mesma situação. E se não for... Se for realmente um erro de sistema, a gente encaminha para a equipe federal, do governo federal, tá bom? Que aí foge da nossa governança, tá bem? Mais um recadinho, então. A gente ultrapassou muito o prazo. Mais um recadinho. Gente, por favor. Para a utilização do sistema, assim como o Estado de São Paulo adotou o sistema compras, está no pacote, né? Veio o sistema contratos também. Então, por gentileza, mais de uma mensagem colocando sobre o publicador de contratos. Desconsiderem. O publicador de contratos não deverá ser utilizado por nós aqui da administração direta do governo do Estado de São Paulo, tá bem? É para utilizar o sistema contratos, que também está lá no nosso portal, como faz o acesso para o sistema contratos. Quem tiver alguma dificuldade, por gentileza, entre em contato com o cadastrador parcial, que ele também é a figura que vai representar e que vai conseguir conceder os perfis necessários para o sistema contratos. Com relação ao Fale Conosco, estamos trabalhando, sim, já estamos com uma versão, em homologação, para poder permitir a inclusão de anexos, tá? Então, a gente já está nesse processo de homologação. Acredito que em breve, né, Michele? Sim, no máximo semana que vem já vai estar em produção, já. Tá bem? Gente, muitíssimo obrigada. Posso falar só uma coisa antes da gente desligar? Alguém colocou assim, aqui no finalzinho. Calma aí. Ai, meu Deus, agora eu já perdi. Era alguma coisa, tipo assim, quando eu faço a dispensa de licitação, aí depois tem que ir para o compras-contratos? Gente, tudo que vocês publicam aqui, depois vocês vão gerar um empenho. O empenho tem que ir para o compras-contratos, tudo bem? O empenho com força de contrato. Então, necessariamente, depois que vocês publicam a dispensa sem disputa ou a inexigibilidade, se tiver um contrato, vai o contrato. Se tiver um empenho com força de contrato, vai o empenho com força de contrato. Tá bom? E alguém colocou assim, é possível excluir o lançamento que já está no novo DC? Não. Você não consegue excluir. Se você não for lançar aquela contratação com aquele objeto, você aproveita aquele número para outra coisa. Tá? Mas não exclui. Uma vez lançado ali, aquele número de contratação vai ficar ali. O número é incremental. Se lançar outra próxima, vai ser tipo 2, 3, 4, 5, 6, 7, mas não exclui. Então, se você não for lançar, ai, meu Deus, eu lancei para comprar banana, mas aí a banana desistiu, então compra tijolo, compra, sei lá, cadeira, vamos para a próxima contratação, tá? Mas não tem como excluir. Uma vez lançado, já era. Beleza? Isso aí. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Michelle e Camila, que também ficou aqui nos acompanhando. Até quinta-feira que vem. Hoje nós vamos para outra agenda. Não vamos lá. Tchau, tchau. Vamos. Beijo. Tchau, tchau.